E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Me chamo Sorak Maxfit e hoje irei falar sobre Whey Protein. É isso mesmo, Whey Protein. Mas antes, gostaria de pedir a vocês que compartilhem esse vídeo. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, faça com que esse canal cresça cada dia mais. Muitas pessoas vêm me perguntando, Sorak Maxfit, o que é Whey Protein? Gente, Whey Protein são proteínas do soro do leite. É isso mesmo, são proteínas do soro do leite. Outros me perguntam, Sorak, eu posso tomar Whey Protein? Eu sou gordo. Outros, eu sou magro. Todos podem tomar Whey Protein, desde que passe pelo médico e também pelo nutricionista. Outros me perguntam, Sorak Maxfit, onde posso encontrar esse Whey Whey Protein? Gente, Whey Protein pode ser encontrado em vários locais, principalmente em farmácias, em sites, em lojas de suplementos. Você pode encontrar o Whey Protein. E vocês sabiam que o Whey Protein tem os três tipos no mercado? É isso mesmo, temos três tipos. O primeiro é o Whey concentrado, o segundo é o Whey isolado e o terceiro é o Whey hidrolisado. O Whey concentrado não só concentra proteínas, mas também tem carboidratos, tem gorduras, tem também vários fatores do crescimento, como a globolina. Já o Whey isolado, ele não vem com carboidrato, não vem com gordura, não vem com outros fatores do crescimento, ele vem só proteínas, isso mesmo. O Whey isolado só contém proteínas, por isso que ele é mais caro. Já o Whey hidrolisado, ele pega essa proteína isolada juntamente com a enzimas e faz com que tenha uma pré-digestão, ou seja, ele é digerido mais rápido em nosso organismo. Ele também é caro, mas o mais barato de todos é o Whey concentrado. Hoje eu falei sobre o Whey, quem pode tomar o Whey, onde encontrá-lo e os três tipos de Whey que temos, que é o concentrado, isolado e hidrolisado. Então, se você gostou, dá um like, compartilha, faz com que esse canal cresça cada dia mais. Estamos juntos?